Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Francieli Loss e no vídeo de hoje eu quero te explicar o porquê de a gente não suplementar vitamina C nos nossos bebês e crianças. A vitamina C é uma vitamina de necessidade diária. A gente precisa sim consumir ela todos os dias. Existem algumas vitaminas, por exemplo a vitamina D, que é uma vitamina de reserva. Então se a gente consome uma quantidade hoje e amanhã não, tá tudo bem. A gente pode consumir ela uma vez por semana numa dose recomendada, que ela vai ser distribuída ao longo dos dias, vamos dizer assim. A vitamina C não. Ela é excretada todo dia pela urina e todos os dias a gente precisa dela novamente. Mas não é indicado consumir na via de suplemento, na forma sintética. Isso porque a via da suplementação de vitamina C está bem documentada, tem muitos estudos que nos mostram que aumenta o risco de cálculo renal pedra nos rins, sobrecarga nos rins. Então a gente não quer isso para os nossos bebês e para as nossas crianças. A gente deve ter em mente que, para atingir as necessidades diárias da vitamina C, um bebezinho consegue praticamente alcançar ela apenas pelo aleitamento. Na fórmula tem a vitamina C adicionada, mas no leite materno ele é riquíssimo nessa vitamina. A gente estima que em 500 ml o bebê consiga atingir até 95%, isso é quase 100% da necessidade diária de vitamina C, é muita coisa. Ele praticamente atinge apenas pelo aleitamento. E quando está na fase da introdução alimentar, então, é muito fácil. A acerola é riquíssima em vitamina C, laranja, morango, kiwi. Existem várias frutas riquíssimas em vitamina C, folhosos também. Vou colocar aqui uma imagenzinha que tem no meu livro, que fala sobre as necessidades. Vou ver se eu tinha aqui comigo, mas eu não tenho. Mas eu vou colocar aqui para vocês, porque nessas quantidades a gente tem ideia de quanto a gente precisa para atingir a necessidade diária dessa vitamina. Não é comendo tudo isso, tá? Então não é esse morango, mais a acerola, mais a couve, não. É um ou o outro. É claro que pode comer tudo isso. O excesso da vitamina C em fonte alimentar não traz prejuízo. O prejuízo e o risco do cálculo renal é na forma sintética. E infelizmente, muitos polivitamínicos e das vitaminas têm doses que já vão acima do 100%, que não é considerado seguro para essa vitamina. Então, se você recebeu essa recomendação do seu nutricionista ou do seu pediatra, converse novamente com ele, questione, porque sim, existem alguns nutrientes, como o ferro e a vitamina D, que já são muito bem embasados, que é recomendado suplementar de forma preventiva, profilática, mas não é o caso da vitamina C. Ponderando aí riscos e benefícios, eu fico assim, sem vitamina C sintética, e recomendo que você converse com o seu profissional de saúde, quem acompanha vocês, para ver o que eles pensam sobre o assunto. Tá bom? Beijo e até a próxima!